Olá para você que nós acompanha pelas redes sociais e pelo site do diário. Tem secretários no governo Poçobon que já estão em ritmo de despedida. É o caso dos secretários Francisco Heres, o doutor Francisco da Secretaria da Saúde, e Marta Zanella da Cultura, Esporte e Lazer. Eles são secretários do MDB e já vão deixar seus cargos aí para voltar para a Câmara de Vereadores. Já que os dois são titulares aí de uma cadeira. Francisco Heres, como é pré-candidato a prefeito, já sai para cuidar aí da pré-candidatura a prefeito. Marta Zanella, que chegou também a colocar seu nome à disposição para concorrer à Prefeitura, também vai voltar para a Câmara. Ela disse que não pretende concorrer mais à vereadora. Então é possível que ela não concorra nessas eleições, porque o vice de Francisco Heres deve ser do PL aí, que vai ser escolhido entre o ex-vereador Luiz Carlos Forte ou o presidente da sigla, o Miguel Passini. Mas o certo é que eles estão voltando para a Câmara. Neste momento a Câmara está em recesso. Retorna às sessões no dia 20 de fevereiro. Mas eles já estão voltando antes aí. A Marta Zanella, a cadeira dela, era ocupada pelo vereador João Caus e a vaga do Francisco Heres era ocupada pelo César Guém, que era até líder do governo Poço Bom. Quem deve ser líder do governo Poço Bom é o hoje secretário de Desenvolvimento Social, João Chaves, que também voltará para a Câmara de Vereadores. Só que ele deve voltar aí no fevereiro. Hoje até conversei com ele e ele me disse que ainda não está definido quando ele volta. Falta conversar com o partido. Mas essas são algumas das movimentações já visando as eleições municipais de outubro. Por hoje eu fico por aqui. Tchau, tchau.